A gente tem uma esquizofrenia, porque assim, se gasta milhões de um helicóptero blindado para servir de plataforma de tiro, que parece mais caça ao pobre, desculpa, né, eu sei que você tem outra questão, mas é, a gente vê essas cenas absurdas, mas não se tem esse mesmo investimento para que se evite que você tenha uma população tão afetada pela drogacidade, nem que você tenha uma estrutura adequada para pegar, para colher esse pessoal, né, aí só novamente, para a polícia que está na rua, que é a polícia militar, para mediar uma situação que vai para muito além do que de poucos meses de treinamento lá no centro de formação, então a questão é muito mais complexa do que...